Olá pessoal, bem vindos aí ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova linha de termostatos com aquecedor da Oceanatec, então depois da vinhetinha nós voltamos com o nosso tutorial de hoje, um abraço e até já! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa nova linha de termostatos com aquecedor da Oceanatec, é uma linha muito legal, a linha X5, muito boa, são termostatos muito eficientes e que tem um custo-benefício muito bom, maravilhoso, se a gente for comparar com algumas outras marcas que nós temos disponíveis no mercado. Eu gosto de comparar essa marca aqui a título de preço com a Resum, mas a qualidade é muito superior, a qualidade realmente é muito superior e nós vamos observar alguns detalhes desse termostato com aquecedor. Sem falar que essa linha X5 da Oceanatec, ela é uma linha bem diversificada, nós temos aqui vários modelos com várias capacidades, com várias potências, que vai atender realmente desde o aquário pequeno, aquário de 25 litros, até o aquário de 300 litros, que seria no caso esse aquecedor aqui de 300 watts. Eu vou abrir esse aquecedor aqui, vamos fazer o unboxing dele, a gente conhecer um pouco esse termostato com aquecedor X5 da Oceanatec. Bom, a princípio a gente observa que ele é um termostato que tem um acabamento muito legal, diferente de outros termostatos, termostatos, inclusive dos termostatos que eu apresentei a vocês em um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, esse termostato aqui, ele pode, ele deve ficar realmente submerso em sua totalidade. Os outros termostatos que eu mostrei a vocês no vídeo passado, eles vêm com uma marca de fabricante e essa marca indica a profundidade máxima que você deve colocar o termostato. Já o da Oceanatec, na própria embalagem aqui, vem indicando que você deve, que é correto, mergulhar o termostato todo no seu aquário. Bom, então voltando aqui para o termostato, ele tem assim uma construção, uma arquitetura muito legal, um aparelho bem robusto. É interessante que ele tem essa capa de proteção aqui embaixo, que é uma proteção aqui da parte inferior do termostato. A gente que já tem aquário há algum tempo, sabe que essa parte aqui, gente, é uma parte muito sensível do termostato e quebra bastante. Basta o termostato soltar e cair com essa partezinha aqui, termostato quente, ele vai realmente pifar. Uma coisa muito interessante que eu achei nesse termostato é o seguinte, as ventosas, as ventosas são totalmente diferentes das ventosas dos outros termostatos. É, eu vou fazer uma demonstração aqui, que vocês observem, ó, vou botar aqui, vou botar aqui, beleza. É muito fixo, as ventosas desse termostato da Oceanatec são ventosas que tem uma pressão muito grande, você tenta, você desloca do lugar, mas o termostato não sai. Estou forçando aqui a borracha e não sai. Isso garante uma segurança, né, para a gente que está usando esse tipo de equipamento. Um outro detalhe é a questão da iluminação. O aviso de start, o aviso de função 1 desse termostato é diferente. Vou ligar ele aqui para que vocês vejam. Como o termostato, a gente, está fora d'água, nós não podemos passar muito tempo com ele ligado. Mas está aqui, ó, você observa que é azul. E é um azul bem intenso, um azul muito intenso. Tá? Isso aqui faz com que você veja que o termostato está ativo, mesmo que esse azul esteja virado para o outro lado do aquário. Aqui, ó, já está bem quente. Tá? É um termostato realmente muito bom. Para você tirar, é só puxar aqui, E puxar aqui na saída da ventosa e está pronto. E um detalhe que eu quero ressaltar, com relação a esse termostato, é muito interessante. Que é o seguinte, eu peguei um termostato da Ropar e peguei um termostato da Ressum. Coloquei um aquário de 50 litros, um termostato de 50 watts. E, depois de 24 horas, eu fui medir a temperatura nesses aquários. Bom, eu programei para 28 graus. Nem no termostato, nem onde tinha o termostato Ressum, nem onde tinha o termostato da Ropar, dava exatamente os 28 graus. Isso é normal não dar exatamente aquela temperatura que a gente programa. Mas houve uma variação de aproximadamente 2 a 3 graus. Às vezes para mais e às vezes para menos. E isso não é legal. E isso não é legal. Eu fiz o mesmo teste com um termostato da Oxantec, também de 50, um aquário de 50, 50 litros. E essa variação foi de aproximadamente 1 grau. Então, nós conseguimos reduzir bastante essa diferença de temperatura daquilo que está programado no termostato e daquilo que a gente tem na realidade, que é quando você vai e mede a temperatura da água do seu aquário. Quando a gente tem um termostato no aquário, é preciso lembrar que não é só colocar o aparelho e deixar lá. Você tem que ter um termômetro para ferir se realmente a temperatura que você programou aqui é a temperatura que a água está. Bom, gente. Esse é o termostato do Oxantec. O que eu tenho a dizer sobre ele é que realmente superou minhas expectativas. Essa linha nova, que é a linha X5 da Oxantec, é uma linha realmente muito boa. Muito boa. Gostei bastante. E a melhor parte é o preço. O preço é bastante acessível, levando em consideração essa série de vantagens que eu falei aqui para vocês. Então, o preço é bastante acessível. Ele fica mais ou menos no valor do Ressum. É um pouco mais caro do que o Hopper. A gente sabe que o Hopper é uma marca mais inferior. A Ressum é uma marca um pouco melhor. O Oxantec fica mais ou menos na faixa de preço da Ressum. E, ao meu modo de ver, ele tem, assim, muito mais durabilidade. É um termostato muito mais robusto. Inclusive, eu achei interessante que as resistências são todas separadas, não por aqueles divisores de vidro, mas são separados por divisores de cerâmica. Então, eu achei também isso um diferencial bem legal. E o fato dele ser totalmente blindado à prova d'água. Então, fica aí a dica. O termostato com o aquecedor da Oxantec. Muito bom, muito eficiente. É isso aí. Um grande abraço para vocês. E, desde já, eu peço para que vocês deixem aí um like, compartilhem o nosso vídeo, acessem nossas redes sociais. Aqui na loja, nós temos toda a linha de termostato da Oxantec. E nós enviamos para você em qualquer lugar do Brasil. É só entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp e nós fazemos um envio para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.